Música Alô rapaziada, boa tarde, tá tudo bem com você em casa? Que bom, segundona! E nessa segunda-feira vamos falar muito aqui sobre o Campeonato Brasileiro. Você gostou do seu time ontem ou não? Manda pra gente o que você achou. Vem a ser o nosso Camisa 12. E você fala com a gente pelo SBT Zap 18991437891. Então, comece a mandar dizendo se você gostou do seu clube do coração que jogou nesse final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Bom, e nós estamos aqui com essas duas feras. Hoje a volta do meu querido Caio Esteves. Estava de férias. Curtiu as férias? Bastante demais, aproveitei bastante. Tudo certinho. Que bom, que bom. Tá aqui o Caio com a gente. Então hoje o apita é seu. Pode, pode. Olha só, chegou o futuro, né, Mário? Falei. Grande Mário Bross, o nosso aniversariante do sábado, está aqui com a gente hoje. Tudo bem? Parabéns. É isso aí. Final de semana. Senhor, muito obrigado por um final de semana cheio de gols, sem 0x0, sem retranca. Não é não? Foi lindo, né? Foi lindo. Muito obrigado. A verdade, nós não tivemos nenhum empate nos 10 jogos do Campeonato Brasileiro. E tivemos 33 gols, uma média de 3,3 por jogo. Boa, né? Boa média. Graças a Deus. Boa média. Esperar que continue, né? Dos jogos aí do Brasileirão. É. Totalmente diferente do Campeonato Paulista das finais, né? É, vergonhoso. 0x0? Meu Deus do céu. Mas, rapaziada, estamos começando. Então, agora a gente vai fazer o seguinte. A rodada foi muito movimentada, todo mundo sabe. E nós não tivemos nenhum empate. Três goleadas dos times paulistas. Apenas o Corinthians se deu mal, acabou perdendo. Mas é um jogo bonito. Jogo de cinco gols. Então, vamos ver agora os gols dos paulistas. Vamos lá. O São Paulo abriu o Campeonato vencendo o Botafogo. Antony cruzou e Everton completou de cabeça. 1x0. Tietê iniciou a jogada do segundo gol. Ele tocou para Hernanes, que ajeitou para Hudson bater no cantinho e marcar. Fim de jogo. 2x0 para o Tricolor. O Santos conseguiu uma vitória importante. Eduardo Sacha fez o primeiro aos cinco minutos, encobrindo Paulo Vítor. Santos 1x0. O segundo saiu de um rebote de escanteio. A zaga do Grêmio cortou. Felipe Jonathan bateu forte. Peixe. 2x0 no Grêmio. O gol do Grêmio foi de uma bela jogada. Everton Cebolinha girou e bateu na saída do goleiro. Fim de papo na arena. Santos 2. Grêmio 1. Na Fonte Nova, o Corinthians abriu o placar com Pedrinho. 1x0 no Bahia. O Bahia empatou logo em seguida. Nino Paraíba cruzou e Arthur Caíque fez 1x1. A virada saiu de um cruzamento de Gilberto para Arthur. Ele bateu forte e marcou o segundo. O terceiro foi um golaço. Rogério percebeu Cássio adiantado e encobriu o goleiro do Timão. 3x1 Bahia. Nos acréscimos, o Corinthians diminuiu. Clayson deu um belo drible e bateu no cantinho. Fim de jogo. Bahia 3. Corinthians 2. O atual campeão brasileiro atropelou o Fortaleza. Diogo Barbosa cruzou. Zé Rafael ajeitou e bateu de esquerda. 1x0. O segundo saiu só depois do intervalo. Bruno Henrique virou o jogo. Zé Rafael recebeu e bateu cruzado. Marcos Rocha mandou para a rede. 2x0 para o Palmeiras. O terceiro saiu logo depois. Marcos Rocha cobrou lateral na área. Dudu não conseguiu chegar. Zé Rafael aproveitou e fez o terceiro. Marcos Rocha também fez a jogada do último. Ele foi no fundo e cruzou. Johan furou e Bruno Henrique aproveitou. Fim de jogo no Allianz Parque. Palmeiras 4. Fortaleza 0. Está aí, gente. 4x0 para o time do Palmeiras. Esse menino que está narrando aí, você conhece? Acho que ele é palmeirense, não é não? Acho que é. Um pouquinho. Você viu o seu entusiasmo dos gols? Altamente parcial nos gols do Palmeiras. Está parcial, Rafa. Está parcial, hein, cara? Vamos agora para a classificação aqui. Vamos ver como é que está a classificação nessa primeira rodada. Nossa, o que tem de time em primeiro lugar? É um absurdo. O Ceará, né? Três Palmeiras, três Atlético, Flamengo, São Paulo, Chapecoense, Bahia, Atlético Mineiro, Santos, Goiás. Está todo mundo com três pontos. Então... É uma curiosidade interessante. Acho que 13 ou 14 anos que não acontecia isso, né? Quem não ganhou... Só tem quem ganhou e quem perdeu. Não teve empate. Então só tem um empate com três e um ponto. Zero ponto. Não tem ninguém com um. Zero ponto e três pontos. Não tem ninguém com um, né? É, exatamente. Verdade. Porque não houve nenhum empate nessa rodada. Que coisa, gente. Bonita essa rodada do Brasileirão. Muito bonita mesmo. Bom, e aí? O que vocês... Qual foi o melhor jogo da rodada? Tem uma ideia, não? Melhor jogo? Do Santos. Você falou do Santos, né, Mário? Santos. Gostei do jogo do Palmeiras também. Acho que foi um... É claro que foi um jogo num time só, né? Mas eu vi o Palmeiras, assim, diferente. Jogando mais bola do que a gente tinha visto nos últimos jogos. Além do... A não ser o jogo do Malgar, do meio de semana, que o Palmeiras também jogou muito bem. Então, eu gostei do jeito que o Palmeiras está se portando nesse... Depois dessa parada do Paulista, essas duas semanas que teve para trabalhar. Gostei do jeito que o Palmeiras veio para os jogos. E acho que o Filipão está acertando o time. É um time que também deve dar trabalho bastante no Brasileiro. Além do jogo do Santos, né, Mário? Também foi um jogaço, né? Dos Paulistas, o melhor jogo foi do Santos. Disparado. O Santos não teve esse negócio de afinar para o Grêmio. Foi para cima do Grêmio. Deu uma canseira no time do Grêmio. O Renato... O próprio Renato se assustou com a forma que o São Paulo lhe pôs para jogar o time. O jogo do São Paulo só não foi um pouco melhor, porque foi muito lento o primeiro tempo. Mas o São Paulo depois deu as cartas. O time do Botafogo é um time cotadíssimo para lutar para não cair. Corinthians foram três falhas, os três gols. Falhas individuais. Então, isso também pesa muito. E o Palmeiras, né? Atropelou. É favorito, né? Mais o time do Rogério. Se vocês verem os gols depois na nossa programação. Foram dois gols de erro de defesa. A defesa assistiu o Palmeiras. Mas o Palmeiras totalmente superior fisicamente, técnicamente. Sobrou em campo, né? Sobrou em campo. E só um detalhe que a gente falou só dos times paulistas, né? Mas um dos melhores jogos também que a gente teve foi Cruzeiro e Flamengo. Opa! O Flamengo. O Fred está jogando... O Cruzeiro perdeu, mas o Fred está jogando muita bola. Muita bola. E o Bruno Henrique? Demais a bola. O Bruno Henrique e o Gabigol. Acho que eles estão surpreendendo lá no Rio de Janeiro, né? O time do Flamengo é o Timar. Esse jogo foi bom. Esse jogo do Flamengo foi excelente. Foi, foi legal. O Flamengo ganhou 3x1, mas o Cruzeiro valorizou a derrota ali. Porque ele jogou bem. E você falou certo do Santos. Eu acho que o Sampaoli deu um nó tático no Renato. O Renato não esperava isso. 1-5-5. Olha, é improvável coisas como essa, né? Bom, falamos de São Paulo. São Paulo foi bem na competição. Ganhou por 2x0. Vamos ver o que o Cuca falou sobre os reforços do time tricolor. Vamos lá. Para fazer uma análise geral, eu gostaria de pegar até o contexto da final do Paulista, né? Que nós perdemos um título e um time jovem, você tem que não deixar eles perderem a autoestima, senão fica muito mais difícil. Não encontrar culpados, como a gente fez, né? Dividir um pedaço cada um, confesso para você que dói, dói muito perder no final de um jogo como a gente perdeu o título. Mas faz parte do aprendizado, faz parte da vida, como a gente também vai ganhar ou já ganhou no passado. Então, essa semana foi uma semana para ter equilíbrio emocional também. O Botafogo teve duas semanas para trabalhar o jogo com o São Paulo. E, na proposta do Botafogo, ele teve a posse de bola. Era uma posse de bola, no segundo tempo, que era mais na zona neutra do campo, né? Não era lá no teu campo de defesa, rondando perigosamente a área. Uma vez ou outra, isso aconteceu. E aconteceu porque a gente tinha 1x0 à mão, e estávamos esperando uma retomada em velocidade para fazer o segundo gol. Mas não tínhamos a velocidade. A verdade é essa. A gente estava já com três jogadores estreando, quatro até, que foi o Toro a estreia dele. Você não vai ter um conjunto ideal, você não vai ter uma saída de bola ideal. As coisas vão acontecendo gradativas. O importante era vencer hoje e, se possível, jogar bem. Eu acho que a gente jogou bem dentro de um contexto geral. Teve dos primeiros 20, 25 minutos do segundo tempo, que não foi bom. Mas, depois, com a entrada e velocidade do Toro, o time se assentou bem. Tanto é que, se tem mais tempo aí, a chance de a gente construir um placar maior era mais favorável. Bom, eu acho que o São Paulo fez um bom jogo. Realmente ganhou direitinho, ganhou de 2x0. E, como detalhe, essa mescla que o São Paulo está tendo hoje de jogadores mais novos com jogadores mais experientes, caso do Tietê, do Pato, eu acho que isso vai dar uma estabilidade boa para o São Paulo, né? É, acho que o São Paulo, o Cuca, ele analisou bem o jogo. O São Paulo, ele só está tendo dificuldade, pelo menos vendo os lances. Foi o que eu queria dar referência, né? Acho que o São Paulo sentiu falta um pouco do Pablo, que não jogou. e tentou o Alexandre Pato jogar como 9 ali. Mas não rendeu. Tanto que, no segundo tempo, o Pato foi para a esquerda e o time começou a criar mais. Acho que o Cuca é uma coisa que ele precisa trabalhar para adequar. E ele já tem que saber que o Pato não é centroavante. O Pato é jogador de lado de campo. E acho que as estreias. O Tietê estreou de uma maneira, assim, incrível, né? É um cara que dá equilíbrio para o meio campo, ataca e defende muito bem, tem velocidade para sair. E o Cuca usou essa estratégia, né? De dar a bola para o Botafogo e, na retomada, tentar fazer o gol, né? Funcionou. O Cuca tem essa característica de comandar as equipes mais para jogar no contra-ataque e ontem funcionou mais uma vez, né? O São Paulo com o time mais veloz, um time que consegue render com a bola no chão, com o Hernandes também no meio campo ali liderando. Tem bastante potencial. Achei que foi um bom jogo também do São Paulo. O Hernandes demorou um pouquinho para pegar, mas quando pegou o time do São Paulo andou mais no segundo tempo. O primeiro tempo foi bem lento, cadenciado, porque deu a bola para um time que, tecnicamente, não é bom, que é o Botafogo. E o Cuca tem essa coisa de dar a bola para o outro adversário para ele ser agudo na hora que o time adversário perde a bola. O Pato realmente mal escalado no meio. Quando ele caiu para os lados, realmente o time melhorou. Mas o destaque é o Tietê, que deu um outro jeito de jogar para o São Paulo. O São Paulo tem esse garoto Toró, que também mudou o jeito de jogar do São Paulo. Então, anota esse nome aí, o Toró, que é um menino bom. Ele quase saiu do São Paulo e o São Paulo andou mais. E eu acho que esses patrocínios aí do Cuca, o Feijão e o Gás, foi dado para o Alexandre Pato no vestiário, entre o primeiro e o segundo tempo. Porque ele veio com mais gás. Mais gás. Veio com mais vontade, né? Veio com mais vontade. Porque ele estava meio que preguicinha. Você imaginou esse Toró se começar a fazer gol? Vai ser um Toró de gols, né? Não, vai parar. Vai ser uma chuva de gols. Vai parar, vai chorar de gols. Mas é bom, o menino é bom. Não, mas é bom jogador. Bom jogador. Esse menino é bom jogador. Bom, vamos ver agora o Filipão, que todo jogo ele inventa alguma coisinha. Vamos ver o que ele falou depois da vitória do Palmeiras por 4 a 0. Ele está dizendo que o elenco está meio desgastado e coisa e tal. Vamos ouvir. Depois que tivemos a eliminação para o São Paulo, ele jogou o jogo seguinte, que era super importante. Ele vem sendo trabalhado. É muito fácil sair do Bahia, chegar aqui e achar que vai jogar todo mundo. Sai do Botafogo. Tem que ter um período de adaptação. Não é assim como as pessoas entendem. Tem que ter um período de trabalho. Tem que ter um conhecimento do... Então, nós temos que conhecer o corpo do atleta, uma série de detalhes. Isso leva dois, três meses. E o Zé já entrou contra o São Paulo porque apresentou um trabalho bom. Depois, entrou contra o... No meu lugar, se não me engano, alguma coisa aqui. Apresentou. Hoje, era porque nós vínhamos lá da altitude, a gente tinha que mesclar alguns jogadores. E nós fizemos essa mescla de três ou quatro jogadores que ficaram aqui ou que viajaram e não jogaram. E nesses quatro estava o Goulart. Depois que o Goulart saiu, o Zé entrou normalmente. Vocês viram que nos últimos 10 ou 15 minutos do jogo, o Zé estava muito cansado também. Mas é uma opção que a gente teve hoje e foi muito bem. Bom, pelo menos ele falou do jogo em si. Ganhou 4 a 0. O Palmeiras jogou bem. Podia ter até feito mais, se não fosse goleiro do Fortaleza, que pegou muito. Mas o mais importante nisso é que dessa vez a gente não viu o Filipão reclamar muito. Não reclamou da arbitragem, não reclamou... Ficou na dele, né? Ficou na dele. Falou mais do Zé. Foi, foi. Foi bem. O Palmeiras ontem não tem muito o que falar, não. Foi o senhor do jogo, né? A gente tem uma coisa que a gente sempre fala no rádio, né? O time grande tem que colocar o pequeno no seu devido lugar, né? E o Fortaleza foi colocado no seu devido lugar. O jogador do Fortaleza está me vendo... É inferior ao time do Palmeiras, não tem como. É mais fisicamente melhor. É uma baixa importante para o Palmeiras. Eu não sei como que vai ser, não sei como que está o grau da contusão dele. O Goulart, né? Para os próximos jogos do Palmeiras. Mas o Zé está dando um ritmo bem interessante para o time também do Palmeiras. Eu acho que dois caras, o Bruno Henrique e o Felipe Melo, eles são os caras que dão essa estrutura para que o Palmeiras jogue do jeito que joga. Os caras são muito seguros ali, né? E dá uma tranquilidade para a defesa incrível. Então é isso que faz o Palmeiras andar. Dois bons volantes. O Filipão sempre teve dois bons volantes. O Dudu mesmo falou depois do jogo que esse tempo de parada do time foi importante para eles refazerem a questão física do time e até a questão técnica no que eles estavam errando, no que erraram do palista, enfim. Acho que o Filipão trabalhou bem esse tempo, o Hernandes, e conseguiu provar a força que tem o elenco no jogo de quarta, do meio da semana, perdão, e agora do fim de semana. Como o Mário falou, acho que o Palmeiras mostrou o Fortaleza que é superior e dentro de casa ainda o Palmeiras é muito forte. Então é um resultado que a gente imagina uma goleada, um time do Rogério Senna que vinha de uma Série B muito boa, sendo superior aos times da Série B, vem com moral o time. Então acho que essa vitória em cima, principalmente do Fortaleza, que não é um time bobo, dá moral também para o Palmeiras na sequência da competição. Verdade. Aliás, com duas vitórias boas, né? Sim, vitória excelente lá fora. Oito gols e dois jogos. Oito gols e dois jogos, então tem que dizer que o Palmeiras está no caminho certo, tá bem. Deixa eu dar um recadinho aqui, sempre gosto de falar, e isso é importante para você que está em casa, a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Nova Alta Paulista está completando 40 anos e tem um recado especial para você que está construindo ou reformando a sua casa, de repente construindo o seu salão comercial. É muito importante ter um profissional credenciado do CREA para acompanhar a sua obra. Ele tem que estar registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo. E além disso, você deve exigir sempre a anotação de responsabilidade técnica, AART. Se tiver dúvidas, é só acessar o portal do CREA www.creasp.org.br ou www.iaanap.com.br. Profissional especialista é sinônimo de segurança para a sua obra e muita tranquilidade para você. Voltamos aqui para o SBT Esporte. Vamos agora para o nosso WhatsApp aqui. O Edilson Rodrigues de Souza de Guaraci, Paraná. Olá, Hernandes. Boa tarde. O Corinthians já começou a voltar à realidade dele. Cá, 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 cá. E aí? Calma, Edilson. E esses dois corintianos aí? Calma, Edilson. Vamos dizer. É a primeira rodada mesmo. Está cedo ainda. Está cedo? Está cedo? Calma aí. Se for olhar a realidade do Corinthians nos últimos anos, é levantando taça, né? Vamos lá, então. Vamos para o segundo aqui. O Paulo Barbeiro. Alô, Paulo, é de Arassatuba. Bom dia. Manda um abraço para o pessoal do Wildo. Estamos ligados aqui no programa SBT Esporte. Ele está com uma foto aí, olha só. Boa. Vendo o nosso programa. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um abraço para todos vocês aí, em nome dos meus companheiros aqui do SBT Esporte. Quem mais? Alfredo Vinci é de Ipiguá. Ipiguá. O campeão voltou. Dani Verdão. É assim mesmo? Calma. É o campeão. Também? 4 a 0? Gente, calma que é a primeira rodada, pelo amor de Deus. Todo mundo feliz aí desses 4 a 0. Vamos para o outro agora. Quem? A... Deve ser isso. Cádia Marques. Bandeirantes do Oeste. Ana Liz de oito meses está acompanhando vocês. Que bom. Mostra a foto então para a gente ver. Olha, está mesmo. Que legal. Olha você lá. Cai o corintiano do lado e ela também corintiana. Ana Liz. Goal do Bahia. Goal do Bahia. Todo mundo gosta de fazer. Mas tem mais, não tem? No WhatsApp. Tem várias. Tem várias aí, né? No WhatsApp ontem à noite. Seu pai e sua mãe. Louça na pia. Goal do Bahia. Goal do Bahia. Goal do Bahia. Bom, gente. Então vamos poder variar bem rapidinho. Já, já nós voltamos. Goal do Bahia. 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 Você mal consegue dormir pensando naquela dívida. É? Está negativado no SPC, Serasa, Banco ou Cartório? Com problemas na hipoteca do seu imóvel? Ou alienação do seu veículo? Vamos falar português, claro. Você está precisando de ajuda, não é? Então calma. Para tudo tem solução. Principalmente se a líder recuperadora de créditos estiver ao seu lado. Olha, a líder limpa o seu nome já na primeira parcela. Faz assim, ligue agora mesmo para o número 0800-606-5072. Que o pessoal da Líder vai ajudar a resolver o seu problema. Chega de noites mal dormidas. Liga para a Líder, recuperadora de créditos. Agora, 0800-606-5072. Bom, e nós voltamos aqui para o nosso segundo bloco do SBT Esporte, falando dos paulistas no Campeonato Brasileiro. E agora vamos ver o Eduardo Sacha, que meteu um golaço ontem. Gollaço. Gollaço. Que gol bonito do Sacha. Ele deu um tapinha na bola, assim, né? Foi um gol bonito demais. E ele fala dessa vitória bonita do Santos, fora de casa, que a gente não acreditava. Na sexta-feira, eu, você e o Serginho falamos que o Santos não passaria, né? E tem um detalhe, o São Paulo tinha afastado o Sacha por insuficiência técnica, quando ele chegou. E voltou agora. É verdade. Vamos ver o que ele falou. Eu continuei trabalhando, independente da primeira opinião que ele teve no início do ano. E aos poucos ele foi vendo que eu poderia ser útil e ajudar bastante o grupo. E foi isso que aconteceu. Aos poucos ele foi me dando oportunidade. Fui tentando aproveitar da melhor forma possível. E ontem eu fui coroado com um gol. Todo mundo sabe da grande equipe que o Grêmio tem. Vai ser difícil algum time ir lá e tirar os três pontos deles. E a gente foi feliz ontem. Conseguimos fazer um bom jogo e sair com os três pontos. E para esses três pontos valerem ainda mais, a gente tem que concentrar para o próximo jogo. Que não importa se é em casa. O brasileiro é um campeonato muito equilibrado. O Fluminense talvez vai, com certeza, vai vir para buscar também o resultado. E a gente tem que impor nosso hit, como a gente vem fazendo, para que esses três pontos que a gente conseguiu na estreia seja mais comemorado ainda por ter conseguido o resultado em casa também. Bom, ele fez um belo gol e eu quero para vocês dois, nossos dois comentaristas aqui, o Caio e também o Mário, dizer o seguinte. Ele foi muito, no que ele falou, ele teve propriedade do que ele disse, que é duro tirar três pontos do Grêmio lá dentro. É verdade. O time do Grêmio é muito bom. O time do Grêmio é excelente. É que o Vanderlei pegou tudo também ontem. Mas o time do Grêmio, olha, vai ter que suar a camisa para você conseguir ganhar do Grêmio lá dentro. O Santos levou até sorte ali, que fez um jogo diferente e aí conseguiu esplacar. Mas não é fácil ganhar do Grêmio lá dentro, não. Eu acho que se a gente olhar o Grêmio enquanto... É claro que brasileiro nem tudo acontece no papel, né? Mas se você olhar no papel, o Grêmio é um dos times postulantes ao título do brasileiro. Tem um time muito bom e dentro de casa é muito forte. Quando a arena do Grêmio foi inaugurada, eu lembro que o Grêmio tinha problema para ganhar em casa, ainda não tinha identificação com o estádio igual tinha com o Olímpico, então demorou um pouco. Mas agora é um time copeiro, que eles falam, né? É um time que dentro de casa é muito difícil você conseguir vencer, assim como tem outros times também no Campeonato Brasileiro, que é bem difícil tirar ponto na casa deles, né? Então eu acho que o Santos tem que comemorar esse resultado, principalmente por questão do elenco. O São Paulo, ele tem um elenco que não é o elenco ideal para o Campeonato Brasileiro, né? São 38 rodadas, então você tem que ter pelo menos dois times muito bem montados e ele não tem. Então, trabalhando com o que ele tem, você vê um técnico pensando em diferente, criando um esquema improvável e vencendo um Grêmio fora de casa, tem que comemorar muito mesmo. É, e principalmente porque o time do Grêmio é um time que já é o terceiro ano do Renato, se não for a minha memória, é a segunda geração de jogadores que estão jogando com o Renato e o Renato tem uma forma de jogar, independente de quem entre no jogo, né? E ele busca jogadores com perfis daquele modelo que ele gosta de jogar. Então é um time difícil de ser batido porque o Grêmio tem um jeito de jogar que não muda, independente se vai jogar Libertadores, Campeonato Brasileiro, isso. E o Santos está nessa nova forma de jogar futebol, para frente, amando a bola, como diz o Sampaoli, né? Ama a bola, ame a bola, né? O grande problema do Santos é elenco, né? Que a gente sempre fala que é limitado, são 38 rodadas, então o time do Sampaoli tem nove rodadas aí para adquirir a gordura para depois administrar as outras 30 aí. E vai ser legal também, né? O Sampaoli já não é igual o Renato, ele já adapta o time de acordo com a partida. De acordo com a partida. Então vai ser legal ver no Brasileiro Sampaoli para ver como ele vai jogar contra as equipes fora de casa, né? De repente contra o Corinthians, contra o Flamengo, contra o Cruzeiro. É um time camaleão, né? É um time camaleão, exatamente. Isso vai ser legal de ver. É isso. Bom, põe aqui na tela para mim. Ontem nós tivemos a primeira final da série... A2. Da série A2. Primeira final. E jogando no estádio o Major Levi Sobrinho Imeiro, o time da casa venceu por 2x1. O time ganhou por 2x1 o time da Internacional de Imeiro e agora joga pelo empate na partida de volta. Não há regra do gol qualificado, nem vantagem para a melhor campanha. O Santo André precisa de uma vitória por um gol de diferença no jogo de volta. Na próxima quarta-feira, no Bruno José Daniel, para levar a decisão para os pênaltis. O Santo André abriu o placar com o Maikinho, mas a Inter empatou com o Charles e virou com o Marquinhos, outro Marquinhos. Então ganhou por 2x1. Tá certo, tá certo. Vamos embora? Que chuva de gols ontem. Que chuva de gols. Foi legal. 33 minutos. Falando em chuva, se você não ver, veja o jogo que não acabou. Goiás e Fluminense. O pênalti demorou 28 minutos para ser batido. Quando foi para bater, acabou a luz. Terminou a energia. Quando voltou, ele errou. 4 horas de jogo. 4 horas de jogo. É um negócio lamentável. Gente, um abraço. Quem está chegando é a nossa Mira Feliz Hora com o SBT e você. Até. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho